Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bolsa. Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma regrinha que você até já deve ter ouvido falar por aí. Mas, antes de mais nada, antes de eu ir falar da regrinha e tudo mais, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e, claro, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Então, vamos à regrinha, gente, porque provavelmente você já ouviu falar nela que é a regrinha dos 80, mas que hoje muita gente já usa dos 100. Por quê? Porque esses números nada mais são do que expectativa de vida das pessoas. Ou seja, acreditava-se que as pessoas iriam viver até os 80 anos, então vamos ao clássico, vamos trabalhar com os 80 anos e não com os 100, como muita gente já trabalha. No que que consiste essa regrinha? Você vai pegar esses 80, subtrair a sua idade e o resultado é a exposição máxima que você vai colocar o seu patrimônio em renda variável. Se fosse, no caso da Beatriz aqui, então, você pegaria 80, diminuiria por 27, 27, e então o resultado seria 53. Ou seja, 53% do meu patrimônio é o máximo que eu vou expor a renda variável. Isso se baseia na teoria de que conforme os anos vão passando, que a gente vai ficando um pouquinho mais velho e tudo mais, se a gente errar, o tempo pra consertar é mais curto. Então, o tempo da gente assumir altos riscos é agora, né? Essa idade que a gente é um pouquinho mais novinho e tudo mais, e que até os 60 a gente pode fazer muita merda ainda, que vai dar tempo de consertar. Mas é claro que cada um tem uma vida, cada um tem as suas condições, então eu acho que essa parada do errar e dar tempo de consertar também é de cada um, e a gente pode sempre errar e começar de novo, né, gente? Só que quais são os problemas de você pegar e colocar essa regrinha, passar pra todo mundo e dizer que todo mundo deveria estar usando ela? Quando você faz isso, é basicamente como se você pegasse todos os investidores e colocassem dentro de um saco e igualassem todos eles, sem avaliar o que cada um quer com o próprio dinheiro, o perfil de investidor, se ele é agressivo, moderado, arrojado, enfim, conservador, eu já falei várias vezes de perfis aqui no canal. Mas enfim, é como se você não diferenciasse todos esses investidores e fizesse eles seguirem todos a mesma regra, que, claro, não vai funcionar, gente, porque se você já fez alguma leitura, já deve ter pesquisado um pouquinho sobre bolsa de valores, você já deve ter ouvido falar que a nossa bolsa é cíclica, então ela vai passar por muitos altos, muitos baixos, enfim, o mercado terá várias fases e talvez se você não está aproveitando essa ótima fase da bolsa de valores, calma, daqui a uns anos você vai poder fazer isso de novo. A questão é, beleza, a B só pode colocar 53% na renda variável. Se fosse lá em 2014, 2015, por aí, onde a gente tinha uma taxa de juros muito alta, eu diria que nem 20% estaria na renda variável. Por quê? Porque a taxa de juros estava muito boa para quem estava na renda fixa. E aí, eu podia deixar meu dinheirinho lá, trabalhando, sem me estressar, só vai para frente, não tenho risco de ir para trás, e tudo certo. Só que no primeiro sinal de melhora do mercado, é claro que eu tirei a minha graninha de lá e comecei a migrar para a bolsa de valores. E aí, gente, é claro que dependendo da fase da bolsa de valores, você vai estar muito mais do que 50% ou só 53% exposto. Às vezes, o meu objetivo pode ser de ganhar grana em um espaço mais curto do que uma renda fixa. É claro que eu entendo o risco de dar totalmente errado, mas o meu perfil deixa que eu assuma esse tipo de risco, e então eu vou ficar lá 60%, 70% posicionado em renda variável. Por isso que, ao invés de você analisar essa regrinha dos 80%, é melhor você analisar o mercado, como ele está. Será que ele está favorável? Será que mesmo ele estando favorável, você tem apetite a risco? Você vai colocar sua grana na renda variável? Ou você está contente em só deixar seu dinheirinho na renda fixa e fazer ele trabalhar lá para você, sem você se estressar com nada? A gente tem que individualizar cada investidor, e aí sim, claro, adequar os nossos investimentos à necessidade de cada um. Eu conheço gente aí de 60 anos, não vou nem falar quem, mas que está aí, mais de 60%, 70% exposto na renda variável. Por quê? Porque entende muito de bolsa, porque sabe os riscos que está correndo e está afim de assumir esses riscos, e entende que se tudo ir conforme os estudos dele, ele vai ganhar uma grana muito boa, principalmente nessa fase que o mercado está, que está ajudando a todo mundo que está posicionado, comprado em bolsa. Por isso gente, quando tentar a gente enfiar a goela abaixo, essa regrinha dos 80, que agora é 100, calma, vai com calma e analisa o que você quer para o seu dinheiro, se você quer tranquilidade, deitar no travesseiro e não se estressar com nada, ou se você está afim de assumir um pouquinho mais de risco para ganhar um pouquinho mais de grana. Tudo vai depender do seu perfil e do seu objetivo, não fique dependente de regrinha nenhuma, porque às vezes você vai estar deixando de passar uma bela de uma oportunidade, ou às vezes você vai estar até se expondo mais do que deveria, mais do que o seu coraçãozinho aguenta, e aí depois você não consegue dormir direito, tem que ficar assim, enchendo de boleta para dormir, né? Mas é claro que essa é só a minha opinião, com certeza tem gente que não vai concordar comigo, e eu não me importo, gente, eu quero realmente que tenham pessoas que não concordem comigo, coloquem os seus argumentos aqui nos comentários para a gente gerar uma discussão saudável. Não vamos sair se matando com faca nem nada disso, gente, vamos ter uma discussão saudável, ok? Se você gostou desse vídeo então, dá um like, e mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e eu vejo vocês em breve.